Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, o mês de agosto, começa a se despedir, né, nessa semana ele diz adeus. Bom, segunda-feira, estava com saudade de você, hein? TVC agora já está no ar, na sua TVCHD, canal 13.1, estamos ao vivo também na Cultura FM, é claro. Nas redes sociais, facebook.com.br, jpnews.ns, facebook.com.br, cultura.tvc, e vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos saber como estão as buscas, né, por dois corpos que estão desaparecidos aqui nos rios de Três Lagoas. Hoje é dia nacional de combate ao fumo e vamos conhecer a atleta Três Lagoense, de 22 anos, que está entre as seis melhores do mountain bike aqui em nossa região. No TVC agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cultura e também pela TVC. Daqui a pouco eu trago informações sobre as chuvas no mês de agosto. Choveu três vezes mais do que era esperado pela meteorologia. E também vou trazer a expectativa de chuvas para o mês de setembro. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma tentativa de homicídio que aconteceu neste fim de semana aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou dentro do trailer odontológico aqui de Três Lagoas e daqui a pouco você vai entender melhor quais são os serviços e onde é que ele está, viu? Já, já, no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Mais cedo, por conta da propaganda eleitoral gratuita. Coloca aqui, meu diretor, 992-344539 é o WhatsApp do TVC agora. Você pode mandar a sua mensagem de texto, você pode mandar também a sua nota de áudio e, é claro, a sua selfie. Mas não esqueça de colocar o teu nome e também o bairro onde você está acompanhando o TVC agora nesta segunda-feira. Uma semana novinha para você realizar seus sonhos, sucesso e muita saúde. E desde já eu agradeço a sua companhia sempre neste horário, tá certo? Então, manda aí, 992-344539. Já vamos começar, né, com o setor policial, porque o final de semana foi de muitas ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Tivemos uma tentativa de homicídio, desta vez no bairro Paranapungá. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Mais uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas, desta vez neste fim de semana. Isso aconteceu no bairro Paranapungá. De acordo com informações da polícia militar, um homem estaria ali no local onde a polícia foi acionada com uma faca e um facão tentando matar ali uma pessoa. A polícia foi até o local e aí a vítima contou à polícia que esse indivíduo, esse homem, ele estava lá porque ele tinha falado que pegaram, né, que tinha roubado a carteira dele e também alguns pertences. Quando, na verdade, a vítima devolveu essa carteira pra ele. Eles estavam ali em um bar. Toda a confusão começou aí. A polícia foi até o local, tentou abordar ele. Ele estava bravo ali com toda a situação. Realmente estava com as armas aí que a polícia falou. A polícia chegou ao local, ele não quis soltar essas armas, foi pra cima de um policial, aí a polícia teve que dar um tiro na perna dele. Após ele receber esse tiro no pé, na verdade, ele acabou soltando essas armas. Quando a polícia estava realizando ali a abordagem a esse indivíduo, um outro chegou e acabou dando um pé do vidro ali no policial. Acabou levando uma porrada no policial ali. E esse cara aí, ele dizia que não podia prender esse rapaz aí porque ele era trabalhador e tudo mais, né? Ele dizia também que conhecia o prefeito aqui da cidade de Três Lagoas, utilizou esse mérito, né? Mas mesmo assim, conhecendo o prefeito ou não, pode ser quem for. Se estiver de forma irregular, a polícia vai chegar e a polícia vai prender realmente. Após muita correria, muita discussão ali, a polícia conseguiu prender esses dois indivíduos aí. Um foi levado até a unidade de pronto atendimento pra receber os primeiros socorros aí. Foi encaminhado à delegacia e o outro também foi encaminhado direto à delegacia. O autor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio fútil na forma tentada e a vítima foi até a delegacia então e decidiu representar contra ele. Que confusão ali no bairro Paraná Pungá nesse fim de semana. A polícia chegando, tendo que intervir ali, utilizando aí o nome do prefeito, falando que conhecia o prefeito e tudo mais. Não adianta, né? Tá de forma errada, pode ser quem for. Volto a dizer, a polícia vai chegar, vai prender realmente. E se tá atuando de forma errada, tem que pagar pelos seus atos, indiferente de quem seja. Volto com você, Estúdio Israel. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela informação. E daqui a pouco nós vamos falar ao vivo com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros pra saber como estão as buscas, né? Nos rios aqui no Rio Paraná e no Rio Sucuriú, onde dois corpos estão desaparecidos. Porque agora eu quero falar pra você do pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Vamos lá, então? Vamos agora conversar com o comandante aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Comandante, bom dia. Como é que está a situação dessas buscas aqui nos rios de Três Lagoas? Bom dia a todos. Tenente Coronel Assis, comandante do quartel de Três Lagoas Bombeiros. É uma busca que demanda um certo cuidado e tempo. Nós recebemos um chamado no Rio Sucuriú, na hora do almoço do sábado, e começamos já as buscas no sábado mesmo, com todo o nosso aparato de mergulho. E as buscas estão na continuidade no dia de hoje. Temos uma esperança de hoje localizarmos. Essa é uma situação que praticamente foi confirmada. houve ali uma situação de manejo da embarcação, os tripulantes caíram no rio e um se afogou. Estamos nessas buscas. E temos uma segunda busca na região do Rio Paraná, que é uma suposição. Estamos ainda checando as informações, porém já começamos as buscas também na região. Porque houve uma situação familiar e foi encontrado ali pertences da pessoa próximo do rio. Então há uma suposição de ter se jogado ao rio. Porém, acreditamos e temos esperança de localizarmos essa pessoa e talvez em outra localidade. Porém, enquanto tivermos essa possibilidade de estar no rio, continuaremos por ali fazendo as buscas. Se o senhor explicasse para nós aqui, o pessoal de casa, as dificuldades que os militares do Corpo de Bombeiros estão enfrentando ali, principalmente ali na região do Rio Sucuriu, aquela região conhecida como Goiabeira, é isso mesmo, não é? É isso. Ali é uma região vasta e extensa. E por conta da situação, da ocorrência, não há um local exato do afogamento. O barco, ele virou por conta de alguma situação, alguma manobra, algum acidente. E as pessoas ali no momento não têm como fixar um ponto. Há essa situação de dificuldade e a profundidade também. Então, ali é feita uma varredura e isso tudo torna o trabalho um pouco mais difícil. Porém, hoje, com relação ao tempo que se passou, há uma tendência do corpo flutuar e localizarmos em superfície. Então, a previsão de hoje para amanhã, na estatística que nós temos de busca e resgate em aquático, nós temos essa previsão de hoje para amanhã localizarmos esse corpo e continuarmos nesse trabalho de dar um suporte e uma resposta à família. Eu gostaria também que o senhor pudesse alertar as pessoas que aproveitam deste calor que está fazendo aqui em Três Lagos e vão para os rios para se banhar também, para navegar. A prudência, né? Tem que tomar cuidado porque é perigoso. Nosso rio, o Sucuriu, ele é lindo. E é um rio ótimo para uma navegação segura. Porém, todos devem tomar alguns cuidados. Cuidados com a embarcação devem estar regularizados junto aos órgãos fiscalizadores, no caso a marinha. O piloto tem que ter o curso próprio para a condução dessa embarcação. Um item fundamental, colete salva-vida. Esse colete, ele traz toda uma segurança. Se houver qualquer incidente, fica ali na superfície flutuando. É um rio calmo essa parte, principalmente do Sucuriu. Mas ele é muito fundo. Então, ali a pessoa que não tem habilidade, não sabe nadar, e é assim, é distante da margem. Mesmo sabendo nadar, a pessoa pode cansar. Então, isso é fundamental. E outra situação é a bebida alcoólica, né? A gente sabe que a bebida alcoólica pode gerar esse transtorno nessa atividade de lazer. Quem for pilotar, não pode beber. Ele tem que estar sóbrio, estar com o seu colete regularizado. Evitar manobras que não sejam próprias para o local. A embarcação, ela tem um ritmo de se andar. Então, tem que se respeitar esse local e fazer uma atividade de lazer com segurança. Coronel, muito obrigado pela sua participação, trazendo os detalhes dessas buscas. No segundo caso, a gente não vamos respeitar deixar o corpo de bombeiros trabalhar. E no caso aí desse barco que acabou virando no sábado, tá aí, continua também. Conversei com o Coronel Assis. Muito obrigado e ótima tarde para o senhor. Obrigado a todos. Estão sempre prontos por meio do 193. Nós somos por você. Obrigado. Bom, conversei então com o Coronel Fábio Assis, comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas. E você, já está participando? Já participou? Ou você vai ficar aí só assistindo? Ó, R$ 500,00 para você na sexta-feira. R$ 500,00 para você que compra nas lojas participantes. E R$ 200,00 para o vendedor. É a promoção Pix Verde Amarelo. Não fica perdendo tempo. Manda para cá a sua selfie, sua mensagem de texto. Manda para cá também a sua nota de áudio, que você já vai receber aí no teu WhatsApp um cadastro fácil, intuitivo de preencher. 992-34-4539. De segunda a quinta-feira, nós realizamos aí o pré-sorteio. Por quê? A gente faz a seleção e na sexta-feira o sorteio final. Israel, não sei quais são as lojas. Calma que eu vou falar. Multissodas, Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Poços BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Toreg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscina Três Lagoas, RKM Máquinas, é a senha do TVC agora, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campus Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Fácil, não é? Promoção, Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN. Ó, eu falei do calor, né? Mas está vindo uma frente fria. É, e vai derrubar aí a temperatura a partir de amanhã. Então não fica, sai daí não. Daqui a pouco a gente vai saber aí da previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. Você planejou que esse ano seria diferente? Que você ia aprender coisas novas? Planejou estudar, mudar de área? Ou planejou conseguir seu primeiro emprego? Você planejou outra vida? Mas mais importante que planejar, é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática. Vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, um litro por R$ 49,99. Escorredor de louça Arco, só R$ 24,99. Colchonete PET, 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, é de novo CAPTUR. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um CAPTUR, mais R$ 10.000. O MSCAP e ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta segunda, com imagens da Avenida Baldomero Leituga. Neste momento, 27 graus, tempo cinzento, né? É meio parcialmente nublado. Ia falar meio aberto, meio fechado, mas é parcialmente nublado. Imagens para você que está acompanhando pela TVC e, claro, pelas redes sociais. Agora, você que está na cultura, está aí, então, imagens da Avenida Baldomero Leituga. Nesta manhã aqui, amanheceu um pouco mais, com a temperatura mais baixa, né? Realmente, estava um friozinho logo cedo e vem aí mais uma frente fria. Pelo menos, é o que aponta, né? Os mapas meteorológicos. Então, vamos saber, então, a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Continuo falando do tempo, porque Três Lagoas registrou o triplo do esperado no acumulado de chuva para este mês de agosto. A expectativa para o mês de setembro, segundo os meteorologistas, também é alta. Confira na reportagem de Flávio Veras. Chuva, muita chuva. O mês de agosto foi atípico em Três Lagoas neste ano, por estar dentro do outono. Geralmente, o mês é marcado por temperaturas amenas e tempo seco. Porém, não foi isso que o Três Lagoense conferiu no período. De acordo com a meteorologia, o mês registrou um acumulado de 70 milímetros de chuvas. Era esperado 21 a 25 milímetros, ou seja, mais que o triplo para o mês de agosto. Já a temperatura mínima ficou em média dos 31 graus e a mínima na casa dos 15 graus. Um alívio para a estudante Bruna Junqueira dos Santos. Tem muita alergia, ainda mais que fica seca. As pessoas colocam fogo, aí fica muito ruim. Para o entregador de panfleto, Bruno de Assis, a chuva ajuda a amenizar o calor, já que ele trabalha o dia inteiro nas ruas de Três Lagoas. Bom, como eu trabalho entregando panfleto, na questão de tempo seco, o chato é o calor. É muito quente, sempre está andando com garrafinha. Tem hora que eu ando com quatro garrafinhas de gelo, porque o calor aqui é aquele calor que age até a pele. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Três Lagoas, poderá chover 60 milímetros no mês de setembro deste ano. 10 a menos do que ocorreu no mês de agosto. Bruno espera que o mês de setembro seja igual a agosto, apesar de revelar que muita chuva também pode trazer alguns transtornos. Ano passado choveu mais, eu espero que esse ano também chova bastante. Está muito calor, só que o chato é que chove e acaba lagando muito a coisa, acaba fazendo muita sujeira. No meu caso, eu limpo a casa, a casa está limpindo, nada vem a chuva. Aí você quer lavar a roupa e começa a chover. Aí suja a casa de novo, aí você já vai falar, não vou limpar mais não. Infelizmente é assim, lavou a roupa, o varal saiu, virou o tempo, meu amigo, já era, perdeu o serviço. Agora vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com ela, a Glória Maria. Bom dia, muito bom dia. Ué, estou vendo o pessoal de casaco aí, Glória. Não vai me dizer que já está frio em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. E sim, para que está frio hoje, quando eu acordei, estava um vento super gelado. E a mínima aqui é de 16 e a máxima de 28. E no momento faz 24, mas está aquele vento gelado, sabe? O sol também está meio tímido. Então todo mundo já tirou o casaco dos armários. Só. Mas, Glória, você não veio falar do tempo na capital e eu vou falar de esporte. É o Rali dos Sertões, que já está aí em Campo Grande? Exatamente, Israel. A competição automobilística Rali dos Sertões 2022 já está percorrendo o país e passará por Mato Grosso do Sul. O evento chega hoje aqui na capital, 4 da tarde, no autódromo Orlando Moura e em Costa Rica será amanhã. Para celebrar os 30 anos da competição, a edição de 2022 é histórica, com o maior percurso do mundo em trechos cronometrados. É 4.811 quilômetros de um total de 7.211 de rota, passando por 14 cidades de oito estados brasileiros. São elas, Foz do Iguaçu, Humuarama, Presidente Prudente, aqui a capital, Campo Grande, Costa Rica no interior do Mato Grosso do Sul, Barra do Garça, São Fé do Araguaia, Palmas, Mateiros, Bom Jesus, Balsas, Imperatriz, Paragominas e Salinópolis. A competição está dividida em 14 etapas, com a largada marcada no dia 26 de agosto, que já aconteceu, em Foz do Iguaçu, e a chegada prevista para o dia 10 de setembro em Salinópolis. O único ponto de descanso será realizado em Palmas, no dia 3 de setembro, para os competidores que não têm tempo de fazer o percurso completo. O evento propôs os Sertões Sul e Sertões Norte, com sete etapas em cada categoria. Israel? Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto da capital. Amanhã, nesse mesmo horário, tá bom? Combinado? Combinadíssimo. Ótima tarde para você, então. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Bom, e a gente segue por aqui com o TVC agora. Depois de quase três anos sem funcionar, o trailer odontológico da Secretaria Municipal de Saúde voltou a atender a comunidade trezlagoense. Quem está se beneficiando com os atendimentos gratuitos são as crianças matriculadas no SEI. Andréa Martinez Tabanês. A reportagem é da Tati Simon. Limpeza nos dentes, raio-x, tratamentos odontológicos preventivos e até extração dentária. São esses os serviços prestados de graça à comunidade pela equipe do trailer odontológico, que é mantido por recursos da Prefeitura de Três Lagoas. O trailer é pequenininho, apertadinho, mas cabe todos os aparelhos, os acessórios e também a máquina de autoclave, que esteriliza tudo. O trailer odontológico ficou parado por mais de dois anos, por conta da pandemia. Mas agora atende as crianças do SEI Andréa Martinez Tabanês, no bairro Novo Oeste, como explica o dentista Matheus Azevedo. A gente sabe que o Novo Oeste tem, o bairro Novo Oeste, os arredores aqui tem uma população bastante extensa, um perfil sociodemográfico também favorável para essa primeira intervenção. Então, por conta da população, do perfil aqui do bairro, a gente escolheu como primeiro para a gente iniciar esse atendimento aqui dentro do Novo Oeste, aqui no Andréa Martinez. A CARI é o diagnóstico mais frequente entre as crianças. Para se ter uma ideia, neste SEI, todas as crianças de 1 a 5 anos de idade passaram pela triagem. Foram 278 ao todo. Deste total, 91 receberam em seguida algum tratamento odontológico. Quer atender todos, mas primeiramente a gente faz essa triagem inicial com os casos mais graves. Geralmente, se inicia com as CARIs mais profundas, as CARIs cronificadas. Então, a gente traz essa criança para poder adequar a boca dela, porque quando ela está com essa doença, ela está com a bactéria dentro da boca. Então, a gente já faz a adequação correta para depois tentar trazer todo mundo para fazer a prevenção. Mas o primeiro critério é aquela criança que está com a CARI ativa, ou uma CARI cronificada, que ela está tendo dificuldade de comer, dificuldade de falar e até mesmo problemas com a sua autoestima. Por dia, o trailer odontológico atende a uma média de 8 a 10 crianças aqui no SEI. E o Thales está recebendo o atendimento que é mais frequente no trailer odontológico, o tratamento contra CARIs. Nele, foram diagnosticados 4 CARIs em 4 dentes distintos. Hoje, ele passa pela segunda e última sessão. Esse trabalho está sendo feito com a triagem geral das crianças. E a gente vê aquelas crianças que têm mais um agravo, mais um caso mais pontual. E a gente traz aqui para o trailer para poder resolver. Então, a questão, quando você trabalha de antemão com a doença, você previne antes que a doença chegue a um agravo maior. Isso traz vários benefícios. Além da saúde que inicia-se pela saúde, a nossa saúde se inicia pela saúde bucal. Além também de trazer benefícios para o erário público. Quando a gente previne uma CARI, por exemplo, que ela evite que ela pogrida para ter a perca do elemento dentário. Então, a gente está trabalhando com a prevenção. Então, a gente traz conforto para essa criança que, às vezes, não está conseguindo comer dentro da sua casa. E também a gente traz autoestima. Olha aí o Thales, com cinco aninhos, todo feliz porque acabou o tratamento e também porque aprendeu a escovar os dentes. Aprendi. Foi difícil? Não. Você fazia errado? Não. Agora você está fazendo mais direitinho ainda? Estou. Você fez o tratamento aqui com o tio Matheus. Doeu? Não. Foi legal? Foi. Você ficou feliz? Sim. O trailer atende a criançada deste CI até o dia 31 deste mês. Depois, segue para outra unidade. O especialista destaca que o tratamento odontológico também está disponível de graça em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Bacana. Cuidar dos dentes é imprescindível. É o seu cartão de visita, tá certo? E por falar em beleza, alô você, o negócio é o seguinte, quer ficar mais bonito ou quer ficar mais bonito? O momento é agora. Tenho aqui comigo em minhas mãos um vale de 500 reais de desconto para qualquer um desses procedimentos de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil. É que, então, para você ficar ainda mais bonito ou mais bonita para participar, é fácil. Só salvar este número na sua agenda, ó. 99-878-8106. 99-878-8106. Aí você vai mandar um WhatsApp para eles. Harmoniza Eu. Quando você manda este WhatsApp, eles vão te responder com um cadastro, um link. Você vai preencher e, ó, vai ficar, vai concorrer a 500 reais. O primeiro sorteio já é agora, primeiro de setembro, quinta-feira. Quinta-feira agora. Então, participe você também. Harmonização Brasil. Já mandou? Não mandou? Manda rápido para você ficar bonito. Bonito? Enfim, você mais elegante. Sai daí, não? Daqui a pouco tem muito mais de TVC Agora. TVC Agora. Você planejou que este ano seria diferente? Que você ia aprender coisas novas? Planejou estudar, mudar de área? Ou planejou conseguir seu primeiro emprego? Você planejou outra vida? Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. Matrículas abertas. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooftop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Odalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Conjunto 10 potes retangular, só R$ 14,99. Jogo 3 assadeiras por R$ 39,99. Cortina Jacua, geométrico, R$ 1,60 por 2, apenas R$ 89,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, agora imagens externas da Avenida Antônio Trajano dos Santos. Os termômetros ainda em 27 graus e essa deve ser a máxima para hoje aqui em Três Lagos. Céu parcialmente nublado, já falamos da previsão do tempo. Não há chuva prevista para a nossa cidade e as temperaturas vão cair a partir de amanhã com uma nova frente fria avançando pelo estado. Há poucos a Glória Maria Diret de Campo Grande já comentou, inclusive, do frio que faz lá na capital. Falando agora sobre as eleições 2022, o eleitor tem uma ferramenta importante para denunciar as irregularidades nas eleições. É o aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O aplicativo recebeu dezenas de denúncias de supostos crimes neste ano e há um suposto caso aqui em Três Lagoas. Acompanhe na reportagem da Tati Simão. Há pouco mais de um mês para as eleições de 2022, o eleitor tem bem nas suas mãos uma importante ferramenta para denunciar supostas irregularidades nas eleições. Trata-se do aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets. O app possibilita aos eleitores denunciarem crimes relacionados à propaganda eleitoral. O aplicativo também funcionou nas eleições de 2020 e por isso já não é mais tão inédito assim em tese. Porque na prática tem muitos eleitores treslagoenses que desconhecem o aplicativo Pardal. Tayla, é o seguinte, nós estamos fazendo uma reportagem, eu estou vendo que você está com o seu celular na mão, sobre um aplicativo que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o aplicativo Pardal. Já ouviu falar nele? Não. Não conheço? Não, nunca. É um aplicativo que você pode fazer denúncias de algum crime eleitoral. Você viu ali alguma irregularidade de algum candidato, você vai lá e denuncia. O que você acha disso? Legal, bom, né? É muito bom. Você está sempre atenta ali ao que os candidatos estão fazendo para também olhar e falar, opa, isso é irregular. Às vezes a gente dá uma olhada e a gente fica sabendo das coisas também, né? Você denunciaria se você soubesse? Denunciaria, eu denunciaria. Ô Lucas, e você, conhece esse aplicativo, já ouviu falar? Eu não, eu sou desinformado de tudo. Tem interesse em baixar ele no seu celular? Pior que não. Não baixaria? Eu não, eu não ligo para essas coisas não. Denunciaria se visse alguma irregularidade? Ah, denunciaria não, mas comentaria que a minha mulher faria isso daí. Eu não ligo para essas coisas não, não estou nem aí. Deixa passar. Eu deixaria. A senhora já ouviu falar no aplicativo Pardal desenvolvido pela Justiça Eleitoral? Não. Não conhece o aplicativo? Não. É um aplicativo que é possível a senhora fazer denúncias de crimes eleitorais, sabia? Entendi, mas não sabia mesmo. Não a senhora acha interessante ter esse tipo de canal para o eleitor fazer a denúncia? Olha, é muito assim, deu uma expectativa melhor, né? Porque hoje em dia a política é difícil de confiar, né? Por aquilo que a gente escuta, né? A senhora já ouviu falar no aplicativo Pardal para a gente poder mandar denúncias de crimes eleitorais? Não. Não conhece? Não. Mas a senhora, se a senhora flagrar algum crime eleitoral, a senhora denunciaria? Não. Por quê? Ah, eu não gosto. Eu sou mais na minha. Eu não torço por diminuir nenhum de política, nem política, não sou política. Eu só torço por Jesus e pronto, acabou. Além de irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como a compra de votos, o abuso de poder econômico e também abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Só que a apuração de todas essas irregularidades compete ao Ministério Público Eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, entre 16 e 26 de agosto, 39 denúncias foram registradas pelo aplicativo no Estado. Um suposto caso envolve três lagoas. No entanto, o TRE não divulgou detalhes se as denúncias envolvem partidos ou candidatos. De acordo com os dados, foram recebidas 39 denúncias, todas por propaganda irregular. Foram 27 em Campo Grande, três em Corumbá, duas em Dourados e uma nos municípios de Três Lagoas, Coronel Sapucaia, Itaquiraí, Cidrolândia, Ponta Porã, Ivinhema e Miranda. Para baixar o app, o eleitor precisa entrar na loja virtual do seu celular, baixá-lo e aceitar os termos. Em seguida, selecionar em Entrar e fazer uma denúncia. Depois é só escolher a opção Propaganda Irregular ou Outras Irregularidades Eleitorais e preencher o formulário. Por lá, os eleitores também podem enviar vídeos e fotos pelo aplicativo. Caso a denúncia não esteja relacionada à propaganda eleitoral, o próprio aplicativo vai direcionar alternativas para o registro. O Tribunal Superior Eleitoral informou que já recebeu mais de 1.300 denúncias de propaganda eleitoral irregular em todo o país. As supostas ocorrências foram enviadas justamente pelo aplicativo Pardal. Bom, esse ano é ano de eleição, então você sabe, você precisa sim participar. Agora é só fazer uma correção, né? Que ela se fala, ah, não torço para time nenhum. Gente, política é política, esporte é esporte. Não confunda o seu candidato como herói. Ele é político, ele tem que ser cobrado e não endeusado como muita gente está fazendo aí. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor deverá entregar o celular ao mesário antes de entrar na cabine de votação, mesmo que esteja desligado. Confira esse detalhe na reportagem do Flávio Veras. Por unanimidade, os ministros decidiram que quem estiver com o celular deverá deixá-lo com o mesário, junto com o documento de identificação, antes de votar. O eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular no bolso e nem mesmo se estiver desligado. A proibição já tinha sido discutida na última quarta-feira, em uma reunião do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com os comandantes das polícias militares de todo o país. Na quinta, o ministro disse que a decisão é para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor. Ontem tivemos aqui reunião no Tribunal Superior Eleitoral com os 27 comandos das polícias militares de todos os estados e do Distrito Federal e vários colocaram, na verdade, há uma unanimidade nessa questão dos celulares e vários colocaram, do ponto de vista do seu estado, as preocupações. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. Caso o eleitor se recuse a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz eleitoral, que também poderá chamar a polícia militar. Os ministros reforçarem a informação que quem desrespeitar a proibição estará cometendo um crime eleitoral. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal e integrante do TSE, Ricardo Lewandowski, o momento polarizado em que o país vive exige medidas mais severas no processo eleitoral. Se num momento determinado em que os ânimos não estavam tão exaltados e o país não estava tão polarizado, a nossa resolução se permitiu estabelecer uma certa flexibilidade nesta questão, o momento agora exige que nós tenhamos uma posição bem firme e emitamos uma orientação muito clara a todas as autoridades eleitorais. Nas ruas de Três Lagoas, a determinação do TSE divide opiniões. Por exemplo, o taxista Márcio de Souza não se sente à vontade de ter que deixar o celular antes de voltar. Eu sou contra. Eu gostaria de entrar com o celular, mas... Na verdade você poderia entrar com o celular, mas você não poderia estar com ele na mão e também com ele desligado. Agora você não pode nem estar com ele desligado. Estar com ele desligado. Eu sou totalmente contra. Por que o senhor é contra? É porque eu tenho medo da fraude nas urnas, né? Eu tenho medo. Eu acho que ainda existe e pode acontecer. Já o também taxista, o tio de Silva, afirmou que essa será uma ferramenta a mais para evitar a compra de votos. Você pode comprar o meu voto, daí eu chegar até tirar uma foto e te mandar, que eu vou ter para você. Então, para evitar esses pequenos problemas, eu acho que é favorável, sim. Não custa você deixar ele 10 minutos lá dentro do seu carro, né? Mesmo ele desligado, o senhor é a favor de deixar ele ali na hora da entrada? Se você está desligado, deixa no carro, né? Não precisa se carregar no bolso só para fazer peso. Tá certo. Ó, encerra nesta segunda-feira o prazo para a inscrição da seleção para recenseador em Paranaíba. Alex Santos tem os detalhes. E encerra nesta segunda-feira o prazo para a inscrição para o processo seletivo e contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022, aqui em Paranaíba. São sete vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo. Além disso, os candidatos devem ter 18 anos completos, não ser empresário ou MEI, que é o microempreendedor individual, também não ser funcionário público ou aposentado do setor público. As inscrições são gratuitas e reforço é até o dia 29 de agosto, portanto, até esta segunda-feira. Os candidatos aqui de Paranaíba devem realizar a inscrição na Avenida Durval Rodrigues Lopes, na antiga Central Covid. A remuneração é de R$ 2.364,00, que será por produção. Os candidatos podem obter mais informações através do telefone 85-999-368014. Agora o edital, cronograma, quadro de vagas e resultados estão disponíveis no www.ibge.gov.br barra Trabalhe Conosco. Obrigado, Alex Santos, pela informação direto de Paranaíba. Daqui a pouco a gente vai falar do combate ao fumo. Hoje é o dia nacional de combate ao fumo. Então não sai daí, não. TTC Agora Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado e feito madeira R$ 63,90. Torneira Deca Link Bica Alta R$ 239,90. Porta pintada com vidro R$ 749,90. Infermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top R$ 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito R$ 399,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MSCAP e ajude e concorra. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, um litro por R$ 49,99. Escorredor de louça Arco, só R$ 24,99. Colchonete PET 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. Matrículas abertas. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira. O diretor, coloca aqui para mim o WhatsApp do TVC Agora, 992-344-539. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ribamar, que está aí acompanhando a gente pelo Facebook. A Elaine, lá do Nova Americana, também está nos acompanhando também, assistindo o TVC Agora. Manda você a sua mensagem, mensagem de texto, selfie, nota de áudio. Participe comigo do TVC Agora, tá certo? Porque agora é aquele momento. A casa é sua. Bom, ficou hoje a responsabilidade para mim, anunciar a matéria da Casa é sua. Hoje, 29 de agosto, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Não é por acaso. Já que neste mês, também tem a campanha Agosto Branco, que visa a prevenção do câncer de pulmão. Acompanhe na reportagem da Tati Simão. Ricardo tem 24 anos, é praticante de musculação desde os 20, já fez natação, jiu-jitsu. É porque na rotina dele, alimentação balanceada e atividade física são levados super a sério. Só que a boa forma e o estilo de vida saudável nem sempre fizeram parte da vida do jovem. É que dos 19 aos 22 anos, ele era fumante. Coisas da idade, como ele mesmo definiu durante a nossa entrevista. Eu comecei a fumar, acho que eu tinha em média 19, 20 anos. Eu comecei a fumar foi por causa de moda, para a verdade, né? O antro que eu vivia com a galera, o pessoal tinha o costume de fumar e tal. Até mais por causa do estilo. Então, aí eu fui cedendo, 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 até que eu comecei a fumar. Aí virou um vício durante um ano, um ano e meio. Aí, de vez em quando eu fumava menos, mas eu nunca tinha conseguido largar o cigarro nesse espaço de dois, três anos, assim. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado no dia 29 de agosto, o Ricardo é a própria personificação da data. Sabe por quê? Porque ele deixou o tabagismo sozinho. Decidiu parar e parou. Primeiramente, para mim, poder te dizer o motivo de eu ter parado de fumar, assim, do nada, foi porque eu sempre privilegiei o meu corpo, a minha saúde e minhas atividades físicas. Então, eu percebi que eu não estava tendo mais a mesma resistência, o mesmo fôlego que eu tinha. E eu achei, a primeira coisa que eu acusei foi o cigarro, e realmente era ele. Então, assim, quando eu parei de fumar, eu senti que meu corpo deu até uma aliviada. Então, eu consegui ter mais rendimento na natação, consegui ter mais rendimento no meu treino de jiu-jitsu, até mesmo na musculação. Nem sempre a tomada de decisão é capaz de reverter o vício pelo tabagismo. E por isso, uma rede de profissionais pode ajudar nesse processo. E justamente nessa empreitada é que o Sistema Único de Saúde oferece o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Trata-se de um trabalho que é gratuito e que ocorre no Centro de Especialidades Médicas, o SEM de Três Lagoas. O primeiro passo é o morador buscar ajuda na unidade de saúde do seu bairro e manifestar interesse em participar do programa, como explica a psicóloga Maria Cristina Costa. Quando ele é chamado, ele passa por uma entrevista comigo, certo? Aí eu repasso esse paciente para a médica. Aí a médica vai fazer um levantamento de como é essa dependência desse paciente. Se ele necessita do medicamento comprimido, eu adesivo juntos, ou se ele usa um ou outro separadamente, certo? São quatro sessões presenciais. Cada sessão tem uma cartilha. Está nessa cartilha, assim, vem explicado, enfim, como que é, né? Como é todo o tratamento. Então, assim, como que são os primeiros dias sem fumar, entender um pouquinho de como que é esse vício, como que você faz para melhorar. Depois que você para, como manter, né? Se manter sem fumar. Nos quatro primeiros meses do ano, o Programa Municipal de Controle de Tabagismo atendeu a 87 pacientes. Dentre eles, 55 mulheres e 32 homens. Sendo que 34 dos pacientes conseguiram parar de fumar. A maioria é composta por adultos com mais de 40 anos e que estão agora sentindo os reflexos do tabagismo na saúde. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi escolhido ser lembrado em agosto, exatamente porque é neste mês que há a campanha Agosto Branco, que visa combater o tabagismo e promover a prevenção ao câncer de pulmão. Já que o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento deste câncer, como explica a médico-oncologista Taciana Gasparini. Os fatores de risco estourado, é o tabagismo, não tem jeito, ele é responsável por volta de 80% a 90% dos casos. Temos outros fatores de risco. A exposição ao asbesto, que são as fibras de amianto, isso é uma doença ocupacional. Exposição também à poluição, exposição também ao radônio, ao arsênico, também são fatores que contribuem para a carcinogênese e desenvolver o câncer. Doenças pulmonares crônicas, como o enfisema pulmonar, o DPOC. Tem alguns outros fatores também já em estudos, que entra a obesidade, infecção pelo vírus do HIV, infecção pelo vírus do HPV, isso é uma menor porcentagem, mas também inclui como fatores de risco. O câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil, com mais de 17 mil homens acometidos pela doença e quase 13 mil mulheres, segundo dados do Inca. Em Três Lagoas, pacientes recebem o tratamento oncológico por meio do SUS no Hospital Auxiliadora. Foram 49 pacientes atendidos com a doença no ano passado e outros 35 de janeiro a julho deste ano. Tá certo, então aproveite o momento e diga adeus ao cigarro. Tá certo? Vamos lá então? Ó, hoje tem o pré-sorteio. Hoje tem, é agora, o pré-sorteio da promoção Pix Verde e Amarelo. Mande a sua mensagem de texto para nós, 992-34-4539. Participe, gente. Olha a oportunidade de você ganhar aí 500 reais. Compre nas lojas participantes, também concorre a 500 reais e o vendedor pode levar aí 200 reais. Segunda, quinta-feira, é o pré-sorteio. Na sexta-feira, agora mudou o horário, né? A senhora sempre fazia meio-dia, mas por conta da propaganda, mudamos o horário. Então, na sexta-feira, tem o sorteio final. Põe para processar, então, o computador aí do TVC agora. E nós vamos sortear aí o primeiro da semana que vai para a final na sexta-feira, concorrer 500 reais. É a Tayra Alves Ferraz, lá da Vila Verde. Ô, Tiara... De onde você viu como Tayra? Hein, Ricardo? Tiara, você já foi selecionada para sexta-feira poder ganhar 500 reais. Então, pó! Agora é cruzar o dedo e mandar chamar. Faz chama, chama. Chama que a sorte vem. Chama que a sorte vem. Então tá aí a Tiara. Sexta-feira já tá já pré-selecionada. Amanhã tem mais sorteio. Amanhã tem mais pré-sorteio. Até quinta-feira nós iremos fazer o pré-sorteio. Então, participe! Tá bom? No próximo bloco tem RCN Sports. DPC Adora! Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe, loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio dia e 15, na TVCHD. Pulseira de Prata Apoio Oral Unique Por você, sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro Alto Oeste Chevrolet Transformando sonhos em conquistas Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades. No centro de especialidades.